Recentemente saiu uma reportagem na Folha de São Paulo dizendo que o presidente Bolsonaro perdeu apoio nas redes sociais. Eles ficam mensurando a quantidade de apoios ou de citações positivas ao presidente da República e no último mês de março foi o menor patamar desde setembro do ano passado. Por volta de setembro de 2020, nós tivemos o auxílio emergencial, foi aquele período do auxílio emergencial que a aprovação de Bolsonaro estava ali nos maiores patamares desde o início do governo. Ela ficou oscilando a quase 40%. E Bolsonaro nunca esteve perto disso porque ficou 2019 inteiro na casa dos 30% e agora voltamos para os 30%. E isso tem, claro, impactos. Deixa eu ler esse trechinho da Folha de São Paulo para que você possa entender e aí a gente vai discutindo porque as redes sociais, elas são para Bolsonaro o seu canal de comunicação mais importante. Vamos lá. O apoio de perfis de direita nas redes sociais a Jair Bolsonaro recuou para o menor patamar desde setembro de 2019. A Folha de São Paulo fez essa reportagem citando dados do IMAP. Em março, as menções positivas ao presidente representaram 68,6% das manifestações desse grupo. O desânimo de apoiadores vem do desempenho do governo na epidemia, na inflação e no desemprego. Segundo dados da agência. As redes sociais, elas são importantes para o Bolsonaro porque é um canal de comunicação em massa. Da mesma forma que os sindicatos eram muito importantes para o PT na década de 80, na década de 90, até ali o início da década de 2000, as redes sociais são importantes para o Bolsonaro estabelecer a comunicação dele. Por que os sindicatos eram importantes? E à medida que eles foram perdendo a sua força e principalmente perdendo adeptos, ficou mais difícil estabelecer uma comunicação com um trabalhador. Porque o sindicato, vamos colocar que tinha 10 mil pessoas filiadas. Então você chama o líder do sindicato, o chefe do sindicato, passa uma informação para ele, qualquer coisa, e esse líder do sindicato vai repassar para todos os outros. Então é como se o sindicato fosse um grande grupo de WhatsApp. Então você não precisa conversar com várias pessoas, você conversa com uma só e essa uma pessoa repassa a mensagem, a comunicação para todas as outras. É como um grupo, você manda a mensagem uma vez e já atinge 30, 40, 200 pessoas dentro daquele grupo de WhatsApp. Então quando os sindicatos foram perdendo sua força, foram perdendo adeptos, você acaba tendo uma dificuldade para se comunicar com o maior número de pessoas possíveis, a sua comunicação em massa acaba sendo reduzida. E o Bolsonaro usa as redes sociais principalmente para fazer a comunicação e demonstrar força. Porque hoje, como a gente não consegue sair às ruas, a gente não consegue se manifestar, a manifestação está sendo sempre no meio digital. Inclusive, as nossas manifestações pessoais, não só com relação à política. A gente precisa se manifestar na internet a todo tempo. Quando fala a gente, uma maioria das pessoas, uma grande quantidade das pessoas. Não basta eu estar na minha casa e preparar um prato de comida ou uma receita elaborada e degustar somente com as pessoas que estão ali. Eu preciso degustar com todas. Eu preciso me expressar para todo mundo. Então, eu coloco uma foto. Eu posto, eu faço uma exibição pessoal, eu manifesto a minha opinião. Então, a internet é um ambiente que eu faço as manifestações. E os assuntos em alta, principalmente do Twitter, chamam a atenção. Então, quando você vê lá os assuntos mais comentados, as mensagens de apoio ao Bolsonaro, quem olha aquilo, olha, enxerga, nossa, olha como o Bolsonaro é forte, como o Bolsonaro é querido, faz parte da comunicação do presidente da república. Comunicação essa que eu discuti muito aqui no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Tem capítulos que eu falo sobre a comunicação, mais precisamente, dois capítulos. Um deles é a Guerra Híbrida, que é um capítulo somente pela comunicação usada pelo presidente, chamada de Guerra Híbrida. E logo em seguida, no capítulo 7, eu falo sobre o Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio é uma fonte de comunicação importante do Bolsonaro. O link do livro tá aqui na descrição, mas se você não quiser comprar, você pode procurar a playlist aqui no canal e ver esses dois capítulos, a Guerra Híbrida e o Gabinete do Ódio. Então, quando o Bolsonaro começa a perder o seu apoio, as suas citações na internet, ele já começa a ficar desesperado, porque já não sobe mais a hashtag, ele não mostra mais poder e fica mais difícil pra ele fazer a comunicação dele. Agora, por que que ele reduziu as mensagens ou as citações positivas a ele? Porque o mês de março foi o mês que o Bolsonaro ficou acuado. E os bolsonaristas, eles reagem muito aos rompantes do Bolsonaro. E ele sabe disso. O Bolsonaro sabe o que ele precisa fazer pra ativar o gado dele, pra atiçar o gado. É muito simples. Ele precisa ir para o confronto institucional. O Bolsonaro, ele foi muito valorizado durante a campanha eleitoral, porque os eleitores olhavam pra ele e falavam assim, Nossa, ele é uma pessoa destemida, ele é uma pessoa corajosa, ele fala o que pensa. E ele vai para o embate mesmo. Ele faz tudo aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu não posso fazer. Ele desafia a Globo. E a Globo nós ficamos vendo desde o final dos anos 80, na eleição do PT contra o Collor, como a Globo nos manipula. Porque manipulou a eleição, colocou o Collor lá, e depois o Collor fez tudo o que fez com a população brasileira. O impeachment. A Globo manipula o Campeonato Brasileiro de Futebol. A Globo manipula o BBB. Ah, o BBB é tudo armado. E o Bolsonaro conseguiu bater de frente a essa manipulação da Globo, que é o sistema da comunicação. Porque os bolsonaristas, eles odeiam o sistema. Eles não sabem o que é o sistema, mas falam que é o sistema, que está controlando a vida das pessoas. Então, o Bolsonaro vai de encontro ao sistema para libertar as pessoas. Então, o Bolsonaro é um libertador, porque ele vai quebrar as amarras das pessoas, desse controle, desse sistema perverso, dos interesses capitalistas. Tanto é que quando o Ernesto Araújo saiu, antes dele sair, ele começou a falar que ele estava incomodando, porque tinha interesses. Então, não faz muito sentido. Perceba que, mais uma vez, não faz muito sentido aquela história do golpe, que o Bolsonaro é um ditador. Porque na cabeça dos apoiadores do Bolsonaro, de uma parcela considerável das pessoas, como que o Bolsonaro, ele é um ditador? Como o Bolsonaro, ele está aqui para não defender a democracia, sendo que ele ataca tudo que cerceia a liberdade das pessoas? Liberdade do pensamento. Olha, você está usando a máscara porque eles querem dominar você. E o Bolsonaro, ele quer que você não seja dominado. Então, não faz muito sentido essa história do Bolsonaro ditador. Não faz. Só que essas pessoas esperam que o Bolsonaro ataque as instituições a todo tempo, porque ele mostra força, virilidade, um líder para ser seguido. Só que nos últimos dias, a pressão do Centrão ficou muito, mas muito forte. Ele se recuou, ele ficou quietinho, ele começou a usar máscara, até ele conseguir acalmar a situação. Ele fez a reforma ministerial, tirou ali os líderes das Forças Armadas, deu uma controlada no Centrão, trouxe para o lado dele o Valdemar Costa Neto, o líder do PL, também conhecido como Boy. O apelido dele é Boy. Qual que é o Valdemar Costa Neto? O Boy. Coloquem aí para vocês verem quem é o Boy, o Valdemar Costa Neto. Estava se reunindo com o Valdemar Costa Neto durante a semana inteira. O Costa Neto quem é? Foi o primeiro preso do Mensalão. E ele está com a dupla, o Batman e o Robin. Agora, a dupla do Mensalão, ele está com o Bob Jeff, o Roberto Jefferson, e também com o Valdemar Costa Neto, o Boy. O Bob e o Boy, a dupla. O Costa Neto tem em torno de 50 a 60 deputados. E hoje, a chave do cofre está nas mãos justamente do Boy. Porque a Flávia Ruda, que está no primeiro ano, no primeiro mandato dela, do segundo ano, como deputada federal, ela, que é do PL, é esposa do Arruda, ex-governador do Distrito Federal, é uma deputada do Bairro Juclero, muito aliada ao Arthur Lira, e está na Secretaria de Governo. Então, o Costa Neto conseguiu atingir o que ele queria, o Arthur Lira também conseguiu atingir o que ele queria, então a situação está mais ou menos controlada nesse ponto. E sabendo agora que o apetite do Centrão já foi mais ou menos controlado, o Bolsonaro, ele pode voltar a ser aquele presidente combativo. e ele já começou a atacar novamente o distanciamento social. Quando ele ataca o distanciamento social, ele faz muito isso também para provocar uma contra-reação dos opositores. Porque quando os opositores atacam o Bolsonaro, o gado sente que precisa defendê-lo. E aí eles ficam atiçados, eles ficam ativos e vão e começam a defender o Bolsonaro numa reação à ação que foram feitas com o Bolsonaro. Eu explico isso aqui no livro. Eu explico isso aqui no livro. Foi no Gabinete do Ódio, mas também eu falo sobre isso no capítulo final, o Messias, Jair Messias, quando eu trato do Bolsonaro como sendo o líder religioso. E também no capítulo sobre o fascismo cultural, capítulo 4. Todos esses capítulos você pode procurar, tem no livro aqui no link da descrição, ou você procura a playlist com o mesmo nome, daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, que você vai encontrar todos esses conteúdos de graça aqui no YouTube. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga também no Twitter. Então, resumindo, essa redução do apoio das redes sociais, ela tem a tendência de voltar a ter as menções positivas assim que o Bolsonaro voltar a estimular os seus apoiadores com toda a sua bolsonarice, que ficou bastante controlada nesse mês de novembro, por conta de tudo que aconteceu. Twitter é arroba profiléoficial.